Nesta residência, eu vou compor a parede externa dessa casa. Então, como eu faço para distribuir essas peças na parede de uma forma equilibrada, criando assim uma composição interessante? Eu faço primeiro uma composição no chão, defino o que eu pretendo compor na parede. Depois de definido no chão, a distribuição, o espaçamento, o nível, eu sobro para compor a parede. E aí, as arandelas, elas estão um pouco fora do centro. Nós vamos começar a primeira peça seguindo alguma unidade de medida. Por exemplo, aquela arandela é uma referência interessante para definirmos a altura no nível de apreciação. Então, a primeira peça central, nós iremos instalar para depois compor as outras. Para colocar a segunda peça, eu defini, então, sempre 20 cm de altura. Eu vou alinhar a furação 20 e 30 cm de um furo ao outro furo, mantendo sempre uma mesma medida. Porque no futuro, se o cliente resolver trocar a peça, ele pode trocar a peça mantendo a furação. Então, o Fernando vai colocar agora a fileira com três peças. Então, nós estamos alinhando com o mesmo alinhamento da parte superior. Vamos deixar com 30 cm de distância uma da outra. A parede foi contemplada com peças de cerâmica da série Folhas Pedras. Que delícia de videoaula, não é? Diferente! E se você gostou, compartilhe. Me siga na rede social. Se inscreva no meu canal. Um beijo!